O Zé, cancela aí alguém? Calma aí. Antes do cifro da cita, mudou bosta nenhuma, mas tá bom. Você tá no YouTube? Yes. Ok. Ok, o Couto Lindo. Ô Zé, eu tô fazendo emboate pra vocês aí. Tá. Hã? Tá, ué. Ó. Ó. E a parte que tá começando? Não. Começou, não? Não, eu tô indo. Ô Zé, me chama aí alguém. Ô, Tulinho, me chama aí, Tulinho. Pelo amor de Deus, né? Eu já coloco em um lugar que esse meu aqui. Não tem, não. Senta aí, senta aí. I'm gonna take my home. Rose, my fucker. É o Pronto, hein? Não é Rock and Rose, não. Não é Rock and Rose, sim, só. É o que eu quiser e pronto, acabou, né? Não sei o que é. Isso aí, Zé. Ah, dá aí também. Ah, vou dar aí a cabeça. Você aguenta, Luiz? Pô, eu quero fazer live, ô porra. Ah, só. Como ele tá falando que vai dar cabeça com os outros, hein? Quem vai patrocinar nós é Douglas. Pô, Zé, é Douglas. Pô, Zé, a cobra é Douglas, é pra vocês que não tem trem de tocar nome. Douglas, você... Pô, Zé, é pra eu ver falando, hein? Falta, não senta no Rose. Falta, ela não tem idade. Falta, eu sei que eu laguei tudo, mô. Lagoa é plague. Você tá bugadaço, velho. Querido, que live, você tá... Sua live tava travada. Eu acho que ele ia abrir e não fiado. Eu jogando o cara todo meu lado. Eu ia pegar a valor. Ai, que bug, ô. Ai, que bug, ô. Falta, eu sou líder e eu consigo pular. O quê? Ô, sapato, olha o comentário lá do vídeo Falta. Falta. Falta, é filé. E a, é pulando, meu, velho. O que você acha que é mais fácil, filha? Eu falo, sei lá, é... Cultivinha ou streamcraft, sei lá. O streamcraft. Tube TV. Tube TV, você pega no estrangeiro. Mas eu sei pazinho, tá bom. Não vou, qual? Ah, Val, nem que streamcraft é mais leve que o YouTube, né, velho? Porque isso é doido. Hum, vagabundo. Ah! Ah, tem até que comer uns caras do que nada, hein? Olha, velho, eu nem caí no paraquedas, não vou cair no chão, eu morri. Eu nem entendi que caí no paraquedas, mas vou cair no chão, eu morri. Não, velho, acima. Eu morro no paraquedas, eu morro no paraquedas. Eu morro no paraquedas, eu pido a partida, velho. Cheira assim, não. Nunca morrer no paraquedas, não sei hoje, né. Vamos, que praga, velho. Matei, ele, matei, ele. Ai, ele tá de ano 94, velho. Ano 94, não dá demais, velho. Tem ar, eu tenho, se eu reclamo. Tô, volta, um dos mais tarde, tem esse meu abaixo desse empréstimo. Ovel, de capa, ele... Prejudado. Achei que eu fiquei mais travado, velho. Jogar, minha costa, ó. Ela kit, ela kit, ela kit, ela kit. Segue, né, joga? Rapá. Finaliza. Ah, segue, viu. Eu pego o povo dele e reloquente, entendeu? Tá, que lia. Tulin. Dá um tiro, rapá, pro cara saber isso aí. Puxi, satis, já tava morto, velho. Passa, acosta, pega, acosta. Vai. Tulin trocando. Tô soltando assistência de longe. Lepopo, quem flipou esse aí? Eu. Lipei. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Você é ranqueada? Sei lá. Eu achei que ela era boba, ela era uma malandra, corre. É ranqueada, nem parece. Você viu o capão que eu feitou o mozé? Tô saindo, porque eu nem queria tudo, né? Eu já tá. Demora um ano pra sair o óbvio. Ah, foda. É fora, meu irmão. É fora. Foda. É, eu tô ficado com a fita, né? Ô, nossa. A gente tem crédito que vai pesar muito, cê acha? Não, expulsou o programa dela. Olha, a fita que pariu, tudo que acabou de comigo, né? Um passo no travado, é o quê? Pô, é a minha leva da perfeição? É verdade, é uma pista de dinheiro. É boca mal. Qual que é o link da SkinCast primeiro? É só. Ou SkinCast PC? Olha. Carro de velho. Vou mandar aí, ó. Não, 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 não. Não, 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 não A ver, eu vou ter que ficar escutando esse som duplicado aqui, cara. Não posso ter... Não, o papel tá estranhado. Tá cortada, né? Pelo lado, tá gravado pra caralho, cara. A internet não vai fazer live. Não, não tá ruim. Não, tá ruim. Tá ruim, tá? Tá cortando, tá no iPhone. Aham, é a internet. É a internet. Aham, é a internet. Aham, boa.